Bom, todo mundo já voltou, então a prova volta lá, vou escrever de novo, tá? Pra quem não copiou... Pronto, tem uma ótima notícia. O quê? A minha mãe vai me dar um coelho. Ah, um coelhinho? A minha mãe vai me dar um coelhinho. Cuidado. Por quê? Cadê o coelhinho? Cadê? 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 Não, não, não. Fez? Biscoito. Do Natal. Da coelhinho de todos. Agora é espaço. D. Ó, nós tínhamos parado aqui, ó. Os filhotes de lesma. Né? D. Quem não tinha copiado, aproveita pra copiar. Os filhotes de lesma. Agora esse C, M, O. É com. O que vocês acham que forma? Que palavrinha forma? Com. Com. Concha. Concha. Não. Com. É com C, M, O. Pode ser concha. Lucas, você viaja, né, Lucas? Acorda. Né? É com a Júlia. É. Eu acho que o emprego de lesma do crescer vai ser. É com falha. Aí depois tá lá, ó. Mujo, cara. Mujo, cara. Cara, mujo. Cara, mujo. Muito bem. Cara, mujo. Pessoal, se couber na mesma linha, continua na mesma linha, hein? Tá. Os filhotes de lesma com caramelo. Erção. O que seria erção? Professor, a mão tá cabendo. Tá cabendo. Mas pode ir pra mão de baixo, não tem problema, viu? Tem quatro línguas aí pra escrever. São os filhotes de lesma com caramelo. E essa palavra aí, ó. Erção. Ninguém sabe, né? Não, não. São er? É ser. Ser. Serão. Serão. Passa. Serão. Passa. Filhotes de lesma com caramujo serão? Não, é ser. Les. Lesmarujos. É essa frase. É essa frase. R1. R1. R-A-O-T. R-A-O-T. R1. Les. Les. Lesma com caramujo. Com caramujo. Ficou lesmarujo. Vamos ver aqui. Leite. Leite. Leite, marujo e doce. Tá. Eu não tô dentro. R. R1. 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 J2. J2. C2. 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 Gabi, acabou a força aí, Gabi? Tá tudo escuro. Só estou vendo a janela. Só estou vendo a janela. Bom, vamos para o de baixo. A primeira ali está trocada. O ex não existe. O ex traz para frente. O que vira? Seu. Eu. Seu. Seu. Juroquimá. Nossa, gente. Juroquimá. Essa eu não sei. Juroquimá. É caramulho. Juroquimá? É Juroquimá agora? É Juroquimá. Seu caramujo. É caramujo, gente. Aí complicou para vocês. Ah, é de eu filmar agora. Seu caramujo quer se... E esse eles trocaram bastante. Quer se casar. Eu quero um papel. E tem como a minha formação, hein, gente, no final. Éh, mas tem que é... É o dá-o. Não, mas tem que... Júlia, você já acabou esse primeiro, Júlia? Eu podia colocar um ou três? Você já acabou? Você colocou três. E agora eu vou colocar três. Não vou, meu amor. Você sai o tempo todo. Não pode. Professor, você sai o tempo todo. Eu acho que está falando com ela. Júlia, esse de baixo você já fez? Esse nome estranho, esse marido. Deixa eu ver, Júlia. Vamos lá. Espera aí, deixa eu ver. Olha a Barbie da minha prima. Ela pode ser popstar. É. E ela também pode ser. Chique, né? Tem certeza. A senhora já acabou de copiar, Gabi? Sim. Eu já terminei também. Tá bom. Quem terminou, pode virar o livro. Professora. Oi. Esse é... Aquele lá de cima era o primeiro... Esse aqui é o de baixo? Esse é o de baixo. Você copiou tudo num só, Lucas? Tô falando que tá viajando hoje, né? Eu viajando. É. Eu viajando. Você quer saber o que é? Eu viajando hoje. 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 Professor, a gente vai pra página 15 agora? Sim. Mas a página 15, gente, ó. Presta atenção. Escuta um pouquinho. Para de falar um pouquinho e escuta. A página 15 vocês vão fazer depois. Porque vocês vão desenhar como vocês acham que serão os lesmarujos. Que seriam os filhos da lesma com o caramujo. Como você acha que eles serão? Aí vocês vão desenhar e vão dar um outro nome pra eles. Tá? Mas isso é depois. Tá bom? Então, vamos agora para a página 16. A gente tá aqui. E ele fica lá dentro da casa. Não apaga, professora. Você não vê. Eu vou pegar pra você. Vai. Você e a Lúcia. A Lúcia é aqui. Dá um pijanelinho. Eu tô. Você já ficou, Júcia? Não explica mais. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, só falta o Lucas. Ó. Deixa eu ver lá. É. Tá, vai pra aula. Lívia. Vou passar a tosinha antes do vídeo. Fala quantos reais. É o menu com... Eu acabei. Tá bom. Então, pessoal. Agora vamos lá. Continuando. Página 16. Vamos ver se vocês conhecem os nomes das histórias. Eu vou ler um pedacinho. Ó. Aqui no exercício 1. Vou começar nesse daqui. Tá? Vamos ver se vocês conhecem. Qual é essa história? Presta atenção. Um beijo inteiro fez um boneco de madeira. E numa noite encantada, o boneco criou o vídeo. Gepeto o criou como se fosse seu filho. Qual é a história? Pinóquio. 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 Então, nessa aulinha, todo mundo vai escrever. Pinóquio. Isso. Tá aqui agora. Pronto. Escrever Pinóquio. Escrever Pinóquio. Professora, agora que eu tô pensando. O Pinóquio, o Pinóquio, ele é... Ele é criado na terra? É uma história, né, Lucas? Ele foi criado na terra. Uma pessoa criou ele. E ele ganhou vida. Ele ganhou vida. Isso mesmo. Ó, vou ler a próxima agora, tá? Presta atenção. Uma fada má prometeu que a profecia foi tuprida. A princesa espetou o dedo no fuso da roca e caiu em sono profundo. Bela adormecida. Bela adormecida. Bela adormecida. A Bela adormecida. Então é no próximo, tá, gente? No de baixo. Tipo... Não, tipo... Professora, é pra fazer esse A? Hã? É pra fazer esse A aí, o primeiro? Sim. Na outra linha, viu, Luca? Não é na mesma, não. É. Não é. É que é o Pinóquio e a Bela adormecida. É. É uma em cada linha. O Pinóquio e a Bela adormecida. É tipo o Pinóquio e o... A professora. Oi. Uma vez que eu ia falar. A Aurora A gente escolhe Aurora ou Bela Adormecida Não, mas o nome da história é A Bela Adormecida É mesmo Agora o nome da princesa era Aurora 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 Vou ler o próximo Presta atenção Calma aí Não, vai prestando atenção no que eu tô lendo Fugindo da rainha A menina de pele clara e muito bonita Encontrou uma cabana Onde viviam homenzinhos que trabalhavam em uma mina Tem beijão Isso Então Tem beijão Ficou comprido, hein? Branca de neve E E E E E E E Ficou comprido Ficou comprido Isso é comprido Nossa É compridão Isso sim É É Mas É Compridão É o nome Compridãozão Mas Compridãozão Ó, o tempo que vocês estão falando Estão perdendo aí Escrever Vamos Vamos Andar E E o tempo já vai acabar Deixa eu deitar Eu tô escrevendo Essa daqui Eu confundi Eu coloquei Dois Lívia É um em cada linha Tá? Eu sei Termina esse aqui Mãe Eu coloquei Dois Sim Então Tira um Eu quero que vocês Tirem Eu não quero que vocês Eu vou botar Ai, meu Deus Tá falando Toda a minha casa Eu sei que esse é Compridinho Mas eu já vou ler o outro Tá? Dois Irmãos Perdidos Na floresta Encontraram uma casinha Tão linda E cheia de gostosuras Mas também Cheia de perigos E maldade De uma Maria Eu amo Maria Eu amo Maria É grande também, né? Não Não é não, Luca Oxe, Luca Você quer que as palavras Fiquem grandes Por acaso? Eu quero ver vocês O ano que vem Viu, gente? Não estou acostumado A escrever bastante Ai, ai, ai Vamos sofrer o ano que vem É porque o ano que vem Eu já estou sabendo Eu já estou sabendo disso Já estou sabendo disso Já está sabendo, né? Eu também Eu também Eu vou tentar Passando pouca lição E deixando a gente Mais ou menos Sovinha Para o ano que vem É que o ano que vem Não vai ser brinquedo, não Vou ler o último, tá? Uma linda moça perdeu seu sapatinho de cristal ao correr pela escadaria do palácio após um grande baile Ela precisa ter branca, Derela Depois da meia-noite toda terminaria Sim, Derela Esse é o último Ah, pelo menos é pequeno É muito Ai, meu Deus A mais pequena é a do Pinóquio É, eu acho que a memória é do Pinóquio O Pinóquio venceu O Pinóquio venceu Parabéns pro Pinóquio O Pinóquio venceu A mais comprida é a que está no meio A mais comprida é a que está no meio É uma branca de neve E os sete anões, por quê? É junto? É isso mesmo, Derela Branca de neve e sete anões É mais comprida Aí eles ficam juntos Fica assim, ó A primeira eu posso amargar É mais curto pra gente Porque a gente está falando bem rápido Pois é A primeira eu estou apagando A segunda também Tem alguém aqui que está na branca de neve Os sete anões? Então vamos, Derela A gente está falando bem Agiliza Acabou, vira um livro Bela Isso é da Bela Pega O que você está fazendo, Mãe? O que você está fazendo, Mãe? Não Se tivesse mais um pra escrever Eu acho que seria da Bela e da Fera É, mas não tem da Bela e da Fera Acabou da Branca de neve e sete anões, Júlio? Agora são dois últimos, né? Não vai Eu vou fazer o meu esporte, Júlio? Sim Eu vou fazer o meu esporte, Júlio? Sim Vou treinar uma aula. Vai, vou pô. Professora, eu ganhei alguns livros do meu avô. Eu ganhei alguns livros. Tá bom. Ah, de dinossauro, né? Agora, não falta a aula acabar. Eu não sei, Gabi, mas ainda não tá em tempo de acabar. Você tá com uma pressa, né, que acaba a aula. Não tem percebido, viu? Aí, mas a hora tá 5%, eu não tô com o carregador. Vai descarregar isso daí. Júlia, você criou o do João e Maria? Você criou esse aqui, Júlia? Júlia, a última. A última? Então, vai. Terminou? Então, vamos lá. Página 17. Aqui, pessoal, tem que completar. Esse espacinho aqui. Então, a Prô vai ler aqui, ó. O comecinho da história. Franca de Neve era uma bela menina, assim chamada, por ter a pele muito clara. Tinha também os lábios vermelhos, como sangue, e os cabelos negros, como ébano. Vivia feliz em um castelo, até que um dia, com a morte da mãe, seu pai, o rei daquelas terras, casou-se novamente. Sua madrasta, a nova rainha, que era cruel e desejosa. E também muito vaidosa. Diante de um espelho mágico, ela perguntava diariamente quem era a mulher mais bela de todas. Certa vez, como de costume, a rainha perguntou. Pessoal, agora nós chegamos aqui, ó. Nessa frase, onde nós vamos completar. Como que a rainha perguntava para o espelho? Qual era a palavra que ela usava? Ela era mais bela do que eu. Então, ó, presta atenção. Tem aí um travessão, certo? E aí tem um espaço para escrever. Nesse espaço, vocês vão colocar primeiro. No final. Espelho. Aí tem uma vírgula e tem outro espaço. Vai escrever de novo. Espelho. Duas vezes. Espelho. 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 Meu. O meu já está escrito, tá? É só essas duas palavras. Nos dois espaços. No final da linha, tem também um espaço, não tem? Tá sim, Lu. Não, onde é para escrever isso daí, hein? Embaixo de onde eu estava lendo, Lucas? O quê? Espelho. Espelho meu. Anô. Qual é a palavra que ela usa? Anô. Qual é a palavra, gente? Qual é a palavra, gente, que ela usa? Espelho meu. Espelho meu. Anô. No mundo. Professor é. No mundo. É no mundo. Então, ó. No último espacinho da primeira linha, é mundo, tá? No terceiro espacinho. Lucas, você conseguiu se encontrar? É nessa página ainda? É nessa página? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é onde tem esses espaços para a gente completar. Dá uma palavra. Não, é lá. Espelho, espelho meu. Anô. No mundo. Aí, continua lá embaixo. Alguém mais? O que que ela coloca? Bela ou de eu? Bela. Bela, né? Pega aqui. Alguém mais bela do que eu. Então, na linha de baixo, tem um outro espaço. Dobro. Aí, coloca essa palavra. Bela. Bela. Sim, minha rainha. Bela. Estou lá. Branca de neve. Joguil. A mais bela do rio. Isso mesmo, Yasmin. Que do... Não, não compre a nem que não. Embaixo tem um outro travesseão. Olha lá. Outra travesseão. Escrevei uma palavra aqui. E o espelho responde. O no mundo é diferente do que eu conhecia. O que eu conhecia? O espelho meu. É, há no mundo alguém mais bela do que eu? É no mundo. Ela quer saber do mundo. Como você conhecia? Alguém mais bela do que eu. Ah, você não conhecia do mundo, né? Então, ó. Aí embaixo ele responde. Sim. Uma vez. Professora. Minha. Professora. É nessa linha ou nessa linha? Na primeira, Lucas. Onde tem os três espacinhos. Essas três palavras que estão escritas aqui em cima. Não, eu tô falando... Eu tô falando da terceira. É onde tem o outro travessão. Sim. Minha. Rainha. Rainha. No outro espaço, rainha. Ra. I. Ra. I. Nha. Rainha. Branca de neve. É a hora mais bela do reino. Respondeu o espelho. Rainha. Branca de neve. Agora mais bela do reino. Aí, eu tô de baixo. Bela. Aqui, ó. Bela. Não tem mesmo que não ficar mal. Não tem mesmo que não ficar mal. Vocês já acabaram tudo o pouco da títica? Pronto, professora. Ainda não. Não? Eu acho que hoje vai ser a última página. Pronto, professora. Já terminei. Então, agora, o restante da história, vocês vão escrever, tá? Porque aí tem assim, ó. O que ninguém imaginava é que essa bela rainha era também uma bruxa. E aí, vocês vão lembrar da história e vão escrever aí com a ajuda do papai, da mamãe, da vovó, tá? E aí, professora. E aí, vocês. Professora. Todo mundo já terminou de copiar aqui? Ou depois. Sim. Professor. Agora. Não é agora. Tá? Já. Acabou, hein, Danã? Acabou, Danã? Peraí, não tô entendendo. O que é isso? É preguiça? Após o final de semana? Pode parar aqui. Ainda vai acabar a aula daqui a pouco. É, mas ainda não acabou. Professora. Todo mundo terminou? Sim. Sim. Professora. Ah, Julia, não tá dando pra ter... É pra ficar esperando você o tempo todo. Que você para, você olha pros lados, você sai, não dá. O que a prova que eu vou pra agora é aquele lá do Pocoiu. Pra vocês verem? Não, peraí. O Pocoiu. É, peraí. O Pocoiu. 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 O Pocoiu. Vamos ver se vai dar. Ah, qualquer coisa a gente continua amanhã no início da aula. Mas amanhã não tem, né? Tem. Vamos ter sim. Amanhã nós vamos ter. Agora a gente vai ter de terça-feira também. Já deve ter ido... Uhul. Uhul. É, bilhetinho pra... Pros pais de vocês. O Pocoiu. Aí, o Pocoiu. Vamos ver se a gente consegue. Se o computador tá mais lento, não sei o quê. O Pocoiu. O Pocoiu. Você já deixou o microfone ligado. É o Pocoiu. Professora. Oi. O que que é pra escrever aqui nessa parte? Bom, agora não dá pra provoltar, que eu não tô nem vendo. Ela falou que já dá. Vamos prestar atenção agora. Vamos prestar atenção agora, professora. Atu! Ele! Uma pequena nuvem. Olá, Pocoiu. Olá. Hoje, o Pocoiu vai divertir-se muito. Ele vai brincar com o seu amigo Pato. O que é isso? Como que vai brincar o Pocoiu? Com o galo ou com o pato? Pato. Com o pato. O pato. O pato. O pato tá pato. Pronto. Acho que é uma sombra. Sim. Essa sombra parece estar a seguir-te, Pocoiu. O que é que estará a fazer sombra? Algum de vocês sabe dizer ao Pocoiu o que é que estará a fazer sombra? O que é que estava a fazer sombra? Uma árvore ou uma nuvem? Uma nuvem. Uma nuvem. Está legal, até. Não, não vem. Não, não, não vem. Sim, é uma pequena nuvem. Tundec Trafic O Pocoyo estava contente ou zangado? Zangado! 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 42 Né? Orgulho! 苦! Oh! E quando a nuvem foi para cima do pato, o que fez o boiô? Começou a chorar ou começou a rir? Rir. Não tem tanta piada, pois não, pato? Ah, o pato também não gosta da nuvem. Não vai. Não vai. Quando o Pocorão se zangou com a nuvem, o que é que ela fez? Começou a chover ou começou a chorar? Começou a chorar. A chorar, né? Chuva? Acho que a pequena nuvem está a chorar. Nuvem a chorar? Que estranho. Se eu não soubesse, diria... Sim, mas é isso. Feriste os sentimentos da nuvem. Gostava de saber o que é que vais fazer agora, Pocorão. Tiveste uma ideia? Qual é? Nuvem? Nuvem? Ah, compreendo. Queres falar com a nuvem? Isso é uma ideia magnífica, Pocorão. Mas não sei se a nuvem consegue ouvir-te. Grito! Bela ideia, Pocorão. Se gritarem todos em conjunto, a pequena nuvem vai conseguir ouvir-vos. Nuvem! Sim, resultou! Acho que a pequena nuvem gosta de ti, Pocorão. Parece-me que... Talvez... Será? Sim. A pequena nuvem quer um amigo. Amigo! Pocorão! Nuvem! Amigos? Amigos! Acho que a nuvem gostava de dar uma boleia aos seus dois novos amigos. Isso também é contigo, Pato. Agora vai para a nuvem deixar bem finado. Divertido. Divertido. Divertido.